De quem você está só? Roladinho mora Nada de além, eu só quero o meu bem Não sei feliz em mais ninguém E quando eu fico só, sem o meu jodó Eu escovo se ela não vem Eu fico preocupado, reforçado, apaixonado Quando do meu lado não tem ela Não quer de antogia, pista, barra, todo dia Minha felicidade é ela Ela é o meu amor E quando estou, estou me lendo e meia Pedrinho Paridão, a qualidade dos paridões Quero fazer de novo DJ Roberto Amassando nas produções Eu sou um homem de uma mulher só Eu só quero ser feliz com o meu jodó Eu sou um homem de uma mulher só Não consigo ser feliz em meu jodó Eu sou um homem de uma mulher só Eu só quero ser feliz com o meu jodó Eu sou um homem de uma mulher só Eu sou um homem de uma mulher só Não consigo ser feliz com o meu jodó Eu sou um homem de uma mulher só Eu só quero ser feliz com o meu jodó Eu sou um homem de uma mulher só 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 Eu sou um homem de uma mulher só